Ele estava na China e eu perguntei pra ele, ó, tem muita gente me dizendo que alguém muito próximo a você disse que no dia 18 você não vai ler mais a CPMI. Claro que o Lula não quer essa CPMI. Agora, na minha visão de geopolítica que a gente tem que colocar aqui, é que... O acordo dos... Vamos lá. Agora é que vocês precisam prestar atenção e compartilhar. O acordo dos dois, da presidente do PT e do Lindenberg, que é o Gigolo, ele não é deputado federal, né? Ou não trabalha? Nem sei. Ele mora no mesmo bloco que eu. Eu já chamei ele pra ele ir em casa várias vezes, pra ele me xingar do que ele me xingou, mas até hoje não foi. Bom, então os dois entraram em contato com o Kassab, tiveram uma reunião sigilosa e os dois fizeram o seguinte, ó, nós então vamos manter a sua indicação desse advogado que não tem experiência, não é do setor, né? E foi colocado aqui pela matéria, a matéria de um jornal do setor, dizendo que seria equivalente e botar alguém que nunca dirigiu pilotar um carro de Fórmula 1. Bom, quer dizer, é um setor estratégico brasileiro, né? De fato, não é uma qualquer empresa. Então, os dois fizeram um acordo com o Kassab. O Kassab é do PSD e tem uma força política grande aqui no Congresso. não só com o partido dele, mas com outros partidos. E o acordo foi, Kassab, nós vamos manter então a sua indicação desse advogado, mas em troca você vai trabalhar nos bastidores para que os seus deputados federais retirem o nome da CPMI que vai ser lida terça-feira. Esse foi o acordo debaixo dos panos. Por isso que estava circulando essa questão de, na última hora, vai ter deputado retirando a assinatura, eu estava achando estranho isso. E agora eu cheguei na fonte e cheguei nos nomes e cheguei nos motivos. Então, Kassab está com a missão dada pela Gleis e pelo Lindenberg de retirar... Vamos dar uma paradinha aqui. Quem é que aqui, porque existe uma tese aí afora, muitas pessoas falando sobre isso, uma tese, pessoal, você pode concordar ou discordar, porque é uma tese. De que um desses problemas da CPI foi causado exatamente pelo Marcos Duval, que fala demais, fala demais. Ele está mostrando ouro para o bandido. Ele falou e deu detalhes aonde, em qualquer investigação, você não deve dar esses detalhes. Por exemplo, ele disse que durante a CPMI serão mostrados vídeos aonde mostra que os soldados foram mandados para casa. Os soldados tirando a roupa, tirando as fadas, foram mandados para casa. Ele diz que existem provas que vai prender o Lula. Provas que vão fazer com que o Dino, o dinossauro, o T-Rex, e o Dilma saiam do poder e que a República vai cair. Então, ele diz e mostra as provas, fala sobre as provas. Ele diz exatamente os pontos aonde as provas estão exatamente. Diz ele que está num cofre. Então, muitas pessoas, em uma tese, diz que ele está falando demais e, por isso, está dando mais força ainda o inimigo para lutar contra a CPMI ou tentar, nesse meio caminho, esconder tudo. Porque essa semana agora já falou que eles negaram a entrega de alguns vídeos à investigação. Também diz que agora a inteligência brasileira não é mais aquele órgão independente como eram. Agora está dentro da Casa Civil. Ou seja, é um capacho do Lula. Então, muitas pessoas têm essa tese também. O que você acha? Você acha que está falando demais? Ou você acha que tem que revelar todo o segredo mesmo? Pode falar que não tem problema nenhum. Vai no comentário e diz para a gente aí. Os nomes dos deputados federais partindo do PSD. E aí, com outros partidos que o Kassab tem um bom relacionamento. Então, a missão nossa é agora fiscalizar, monitorar os deputados federais do PSD e dos partidos que fazem o bloco. Quer dizer, com anuência da Glaze e do Lindenberg, aceitar um advogado assumir o topo de uma empresa nuclear em troca do Kassab, trabalhar politicamente, tirando as assinaturas dos deputados. E o que ele vai fazer? Ele vai falar para os deputados que vai tirar das comissões, que vai ficar por último para receber as emendas impositivas para ser enviada para o Estado. vai trabalhar para desnutrir o deputado. E uma coisa que me preocupa é que a cadeira não é do deputado, é do partido. Então, o deputado pode ser até expulso da função de deputado federal para que outro assuma a cadeira. Já no Senado não é assim. No Senado, a cadeira é nossa, é individual, não é do partido. Então, nós temos esse agravante, porque ele pode chegar ao ponto daqueles que não vão concordar de tirar o nome, dele dizer, se você não tirar o nome, eu tiro você do partido e, consequentemente, você perde o seu mandato. Ele deixa de ser deputado federal e entra quem foi atrás, mais votado atrás do atual deputado federal, que está ocupando a cadeira. Então, realmente, é preocupante. Nós precisamos agora pressionar, aí é movimento do país, vocês, pelo Brasil afora, precisam pressionar os deputados federais, principalmente os que entraram agora, porque tem receio, não tem experiência, pode ser mais inseguros e mais temerosos e tudo mais. Eu vou entrar em contato com o Gustavo, com o Marcel, com o Nicolas, com outros influenciadores que são deputados federais, para a gente fazer uma grande pressão, a partir de agora, até a leitura, na terça-feira, que, como eu mostrei para vocês e postei, o Pacheco confirmando que a leitura, ele estava na China, e eu perguntei para ele, tem muita gente me dizendo que alguém muito próximo a você disse que no dia 18 você não vai ler mais a CPMI. Isso é verdade? Aí ele fala, olá, amigo, está mantida a sessão do dia 18, ou seja, está mantida a leitura na sessão do dia 18. Então, o Pacheco vai ler. Agora entrou no circuito o Kassab. E, repetindo aqui, reforçando, é um político experiente, de muitos anos, e tem muita habilidade política. Compartilhe esse áudio, ou esse vídeo ao vivo, para o máximo de pessoas possíveis, porque acha assim, ah, não, já tem gente fazendo isso. Não, agora tem que ser o que eu falei ontem. Nós aqui é a parte burocrática, como se fosse um cartório. Vocês aí é que vão dar força, a pressão, para que ele chegue aqui no Congresso e assine. Então, eu peço, assim, pelo amor de Deus, vamos entrar em ação e dizer o acordo que foi feito, desmascarar, porque assim a gente tem fundamento, não é na questão do achismo, ou ouvir dizer, quer dizer, aqui eu dei nomes e dei a situação, então nós temos embasamento e material para convencer aquele que está na dúvida, seja de colocar o nome ou seja de tirar o nome. Está ok? Então, nada é impossível. Então, vamos lá, galera. O que está acontecendo? Então, nós vimos aí o deputado, que a gente gosta muito dele, o Gustavo Gaia, vimos o senador falando mais ou menos a mesma coisa. Agora, a minha visão disso, tá? Eu vou dizer a minha visão. Não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que você tem que concordar comigo, mas é essa forma que eu estou vendo isso, tá bom? Então, é certo que o Lula não quer essa CPMI, porque isso não é surpresa para ninguém. O Lula falou abertamente que não quer essa CPMI. Ele está com medo, está cagando de medo dessa CPMI, que vai mostrar que ele não é o bonzinho dessa história. Ponto. A gente sabe disso. Existem senadores e deputados dizendo que não somente o Lula foi omisso, como o Lula até deu um empurrãozinho para que acontecesse. Ou seja, acusações muito sérias em direção ao Lula e o dinossauro, o T-Rex. A gente sabe disso. Então, claro que o Lula não quer essa CPMI. Agora, na minha visão de geopolítica que a gente tem que colocar aqui, é que o Lira, como eu falei para você, não foi para a China porque está brigado com o Lula. O Lira é o homem hoje mais poderoso do Congresso brasileiro. Ele tem o maior grupo que tem na Câmara. Então, o Lula vai tentar tirar votos, vai tentar tirar assinaturas, vai tentar tirar partido, mas o Lira não vai permitir. O próprio Duval, que a gente acredita muito pouco no que ele fala, porque tem um histórico de mentiroso, ele diz que o Senado, o partido, não tem tanta força sobre o senador. Já na Câmara, o partido manda no deputado. Então, o que vai acontecer? Quem manda ali é o Lira. O Lira, hoje, se você assistiu minha live mais cedo, eu vou fazer até uma live amanhã, que os globalistas declararam guerra contra o Lula. Basicamente, os globalistas colocaram o Lula num checkmate. Ou você volta, ou o bicho vai pegar. Por exemplo, eu estava vendo algumas matérias aqui, que eu quero mostrar para vocês rapidinho sobre isso aqui, porque aí a gente vai voltar agora numa das coisas mais importantes. E aí a gente vai voltar agora.